Puta, que delícia, não, agora dá pra jogar casinha, foda-se Platinha Aí nível 39, orinho, 109, orinho 107, orinho Platinha, ah, tá GG Tem um platina ali ou é prata? Ah não, é platininha Zero ponto C, ah, tá gostoso Essa partida vai ser daquelas que a gente gosta de jogar É, essa aqui nós vamos jogar como? Jogar com o olho tampado Finalmente, né, jogando uma partidinha gostosa Que porra Vamos, caralho Oh, por que que a gente gosta tanto desse jogo, né, mano? Vai tomar no cu Por que o jogo é bom, mano Tipo, não dá pra falar, tipo, falar mal do jogo Mas a gente passa muita raiva, mano, por causa dessa porra É, o ser humano que estraga, velho Porque esse é o humano que tá jogando É, o ser humano que tá jogando, entendeu? Esse que é o problema, velho Eu fico me perguntando, o cara na casa dele, mano O que que passa na cabeça do filho da puta, velho Meu Deus do céu É, é, é cara muito doente, mano Não, o maluco desse mata a mãe, velho Se o cara tem coragem de fazer isso no jogo, ele mata a mãe, certeza Eu não consigo aceitar, brother Eu não consigo imaginar o maluco, tipo Ah, foda, se eu bater esse programa aqui, vai através da parede, né Porque eu sou foda É, então Não, mas você, para, o cara que faz isso no jogo Imagina a índole dele como pessoa Não, não tem dúvida nenhuma Ah, pode roubar, matar, pode fazer o que quiser, velho Fecha ainda não, fecha ainda não Fecha não, fecha não, fecha não Não fecha, ah, câmera Você vai na caldo do Duda, Patico Não, ele vai pra câmera Não, Sasha, é só porque eu que ensinei ele a fazer isso Senão eu, eu, eu não tenho ideia, não Duda, nem fala nada, né Oh, caralho, mano, fodeu, fodeu A porra, Duda Duda, só vergonha, hein Já estão aí? Não, tem ninguém aqui no norte, não Vai, Duda, vai, Duda Boa, Dudinho Botei duas, câmera Vamos ver se alguma, uma, não joguei mal Peguei o Black Bridge Vamos queimar, vamos queimar, vamos queimar Tá de bandite? Pô, o Black, o Black lá na frente, mano Não dá direita, não dá direita, não dá direita Tá achando aí Ele tá bem aqui, ó Derrubei A gente não tem bandite, mano Derrubei o Ter-Mai Mota, eu derrubei o Ter-Mai, o cara me derrubou Doc, Doc, levanta o Natacha Tô chegando, tô chegando Minu, Minu Tem rapel, tem rapel Rapel Ah, ele tá lá, ele tá lá Ah, é dois Ah, dá a cara de novo arrombado Foi maioninha Vou falar por que eu morri, porque alguém errou um tiro Aí, desceu, desceu, o Ter-Mai, o Tem um na janelinha ali em cima, hein Tem um na torre, o Glass lá na torre O Glass lá na torre, o Glass lá na torre, Torlinha Não der, hein, na direita, não der Tem o Glass O Glass correu pra cá O Glass tá atrás do carro aqui da Da polícia da esquerda de tudo Da polícia da esquerda? Uh, tô quase do tomei Ah, ele tá lá no final O Zed tá no último carro, lá perto da Doca Vamos ver Ele tá na direita, Stony No último carro da direita aí Esse aí, esse aí, ó Isso, Stony Peraí, 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 volta atrás do muro Um tá atrás do muro, um tá indo lá pra trás da volta Tá atrás do muro à direita, lá, ó Tá lá no final, lá à direita de tudo Olha lá, Stony, tá O cara tá atrás de mim O cara tá atrás de mim Entraram É nóis, hein É menos a metade da vida Ô, o Ter-Mai Só que ele vai vir pra aí Vocês estão na câmera do Duda lá fora? Soltou um carrinho Ó, o Sled, o Sled vai aparecer no Termite agora Vai matar ele agora Ele jogou um drone, jogou um drone Se eu rushar, ele pega, eu peguei ele lá Dá? Ah, não, já sei o que você vai Passa um pra direita, passa um pra direita Levei, matei, matei, mas o outro tá vindo Calma aí, calma aí Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, não vem Não vem, não vem O outro não tá vindo não, tô na câmera Não tá vindo não Pode ir Vai, 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 me levanta Agora ele tá chegando Agora ele tá chegando, ele tá chegando Vai aparecer aí Vai entrar, vai entrar, já atira na porta Já atira na porta que ele tá no Termite Matei um, matei um ali Ó, a S tá no armário, a S tá no armário Naquela portinha na garagem ali Tá marcando ela Procurando a câmera Correu, correu Matei um presunto, matei um presunto Vazou Foi pra dentro da casa Achou a câmera Eu não sei se ela voltou, mas Voltar é só pegar ela Foi avistado Tem um drone por aqui, eu não tô vendo Câmera em posição Aí tá aqui, tá aqui, tá aqui Pega a 12, pega a 12 Ela vai derrugar Boa, boa, boa Caralho, boa, tia Todos os inimigos foram eliminados Tá vendo, mano O jogo assim é gostoso, velho Não tenho o que falar mal do jogo É, não O jogo é bom demais Esse que é o problema A merda é só, mano, as pessoas Olha o drone deles aí, mano Eles estavam com um drone aqui dentro O jogo é muito bom, mano Esse jogo tinha potencial pra durar uns 3, 4 anos Fácil aí O que eu fui mesmo? Eu vou de Thatcher pra dar uma força maior aqui Fora, meu querido Aí, só vem Invade Thatcher Aí, Patife Qual que é o spot da... É, Docas, né? Docas pra cena E caralho, porra Olha os caras dando Thresh Tolkien aberto lá O Batman mexicano É o Batman que... Comi tacos Saldado disso aí Batman mexicano, mano Que porra é essa? Deve ser meme de lá essa porra Porque é tipo, sei lá O super-homem mexicano é tipo Chapolin, né? Batman mexicano deve ser quem? Maravilha O container biológico foi localizado A Valky tá na cozinha Nossa, eles pegaram aquele spot horroroso Eu não devia nem ter ido de Thatcher Ah, pois é Não, aqui é GG pra caralho Ah, não É andar de cima Ah, não É andar de cima É andar de cima É andar de cima É andar de cima Eu pensei que era... Pensei que era... A Valky tá na cozinha A Valky tá pegando na cozinha E passou um pulgar ali Abra a câmera aí tudo Só vai? Só vai ali? Passou um pulgar Passou um pulgar Você vai pro pulgar Pega a Valky tá na cozinha A Valky tá na cozinha ainda Dá pra subir direto Volte a proteger o container Assim que a ameaça Força a utilização Como assim? Já pegaram? Vai tomar no cu Caralho, velho GG Foi só aparecendo Tomando bocão, viado Caralho O que aconteceu aqui Que eu não entendi, mano Como é que vocês pegaram Essa porra tão rápido? Eu e o Iona Eu entramos na casa Tinha um cara só A gente passou correndo por todo mundo Olha os caras perguntando Se tem hack envolvido Eu tô com dó, velho Agora eu fiquei com dó Porque a gente acabou de sofrer Na mão de hack Os caras devem estar muito putos, mano Vou dar o link da live do Drizzy aqui É o Drizzy, né? Não, é só o address O Iona Iona é muito ridículo Tá com um delay ou? Isso é? Vai foda-se Ah, vai tomar no cu Dudinha, Dudinha As regras, Dudinha Já vai lá pra portinha Não, pra portinha Não, pro banheiro Pro banheirinho aqui, ó Pode vir aqui, vai Banheirinho aqui, ó Aqui dá pra ser útil Banheiro Mas não pode entrar Depois você matar um Tudo bem, mas... É... Isso, tá aí, Duda Você vai pular, filho Matou um A gente deixa voltar Porra, Dudinha Que vacila, hein Fazia tanto tempo Que eu não vi uma regrinha dessa Porra, Dudinha Vai, Dudinha Minha benção pra você Não, não atira não Não, minha benção É pra dar sorte É pra dar sorte Vai, valeu Vai Falou Valeu, valeu Ih, caí, mano Morri Puta, o Dudu é muito burro mesmo É um idiota, né, mano Ele conseguiu Vai, Doc Vai, Driz Levanta ele de longe Tem um... Vai, eu vou lá Não, eu vou lá Eu vou lá ajudar ele Faz o dinheiro Ai, vira todo mundo aqui Era todo mundo aqui, mano Pega os caras aqui Ih, eu vou correr Não, foda-se o Dudu Foda-se o Dudu Foda-se o Dudu Tô apelando tudo já Tenho contato visual com os inimigos Já tão aí, Patif? Eu tô escutando Tem um Glass lá na casinha Não, não fala não Doça Doça Quase tomei, cuzão Aqui, ó Cabeção? Cadê esse cara? O Glassão da massa tá atirando aí Não, o Glass na janela comprida lá Ah, eu vou escapar, eu vou escapar Eu morri, se não sai daí Vou não, vou não, vou não Ele tá na janela comprida lá, velho Achei que ele tava na frente É, morreu Pegou o Glass não? Não, peguei o Glass Peguei o Thermite Não peguei o Thermite Onde tá o Thermite? Onde tá o Thermite? Ele, você matou o Patif? Acho que tinha outro cara lá na janela Só tinha um e ele tava pendurado Ele tava penduradinho Eu não vi mais ninguém não Acho que você matou um e tinha outro Deixa eu ver Matei o Black, o Blackbird Boa, Batif 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 Boa, Batif Batif roubou Que roubou não Ele me salvou ela Eu pulei o cara da incidência Vamos lá Os caras tão, eu tô com muita dó dos caras Porque eles realmente devem estar acreditando que eles tão jogando com hack Gente, destina-se Não tem Thermite mesmo? Tudo de martelão Foda-se É, precisa de Thermite, né mano? Vai ser garagem Não adianta o Thermite ou não adianta? Não adianta o Thermitezinho ou laranjinha lá? Sempre, sempre Pode vir na parede Eu tô querendo muito mandar o link da live do Drizler Uma vez, né? Você já mandou? Pode mandar, mano Você precisa achar o container biológico Pegaram em cima de novo Agora eles pegaram o quarto das crianças São uns idiotas, né? Maravilha, o container biológico foi localizado Olha onde a Valk vai ficar Não sei se o cara vai ficar deitado Ah, ele caiu Ele caiu Ele caiu lá do lado Lá fora Ele passou pro buraco e caiu Olha, tem três no objetivo Eles vão se trancar lá dentro Boa, desempregado Brancaram três lá dentro, mano Vamos saber que só tem um lá fora Quebraram, quebraram a portinha lá Tem que crescer Prosseguir até sua localização Oh, pera aí Antes de quebrar Deixa eu preparar minha granada aqui Não é tempo, porra Porra Pra onde, mano? Ah, frosta na cozinha Frosta na cozinha Vai vir pro baixo Vem na escada aí, mano Porra, caralho Aliados eliminaram as forças Aí como o jogo é bom, porra Bom pra caralho esse jogo Vai se fuder Coitado as gringas Eles tão muito chateados Eu tô com muita dó Ai ai Eu tô sentindo eles frustrados Que nem a gente tava na última É, então Não, mas na última Os caras mandaram três Parei Mas nem se esses malucos pegam O cara que a gente pegou, velho Ah, não Nossa, eles iam enfiar o mouse no cu, mano Eles iam mesmo Porque se com a gente Eles já não aguentaram Com o hacker de verdade Eles tavam fudidos É, mas é, né Não é tipo Nós realmente Fomos auto-skilled Esses caras são ruins Eles tão cheatando Que dó Enfim, não tamo É nóis